Olá, eu sou a Elencaras e hoje você está no programa Persona da Dança. Hoje no Persona da Dança nós vamos falar sobre Mikhail Lavrovsky, mas eu só vou falar sobre Mikhail Lavrovsky, se você se inscrever no canal e der o joinha, caso contrário eu não falo. Já fez? Então vamos lá. A nossa Persona da Dança desse mês, ela está intrinsecamente ligada ao nosso balé do mês, que é o Noites Brancas, que é o Lavrovsky que faz o papel principal nesse balé, tá? No Noites Brancas. E Mikhail Lavrovsky, ele é filho já de uma família de bailarinos, o pai dele era o grande Leonid Mikhailovich Lavrovsky, que foi um grande bailarino, um grande mestre de balé, o que gerou certos desconfortos para Mikhail Lavrovsky, porque durante o início da carreira dele, ele tinha que lutar muito para provar que ele estava ali, porque ele merecia estar ali, né? Que ele merecia aquele papel, que ele merecia aqueles solos, que ele merecia aquela ascensão na carreira dele, tá? A mãe dele também era bailarina, inclusive a mãe dele era professora no Bolshoi, ela era metra de balé no Bolshoi, tá? A relação do Mikhail Lavrovsky com o pai dele era meio... Por quê? Porque quando ele era muito menino, o pai dele se apaixonou, porque a mãe dele já era a segunda mulher do pai dele, e o pai dele se apaixonou por outra mais jovem, largou a mãe e foi ficar com essa terceira mulher, tá? Então, eles tiveram uma relação um pouco conturbada durante a vida. E o Lavrovsky, ele poucas vezes foi submetido à batuta do pai dele, né? Eu acho que ele foi ensaiado pelo pai, principalmente em Gisele, essas coisas todas. Bem, o Mikhail Lavrovsky, ele entrou na Escola Coreográfica de Moscou, que agora ela se chama Academia Coreográfica de Moscou, tá? Ele entrou nessa escola em 1952, tá bom? Ele fez parte de uma turma muito difícil, de grandes talentos, ele era colega de grandes talentos, mas era uma turma muito conhecida por ser rebelde, por serem alunos difíceis. Eles tinham um fogo interior e uma indisciplina que na Rússia, na União Soviética de 1960, não era tão bem-vinda assim, ok? Mas a turma conseguiu ser salva, consertada no final por um professor, e eles seguiram em frente. Após a sua graduação, em 1961, o Mikhail Lavrovsky já entrou direto para o Valeu Bolshoi, né? E lá no Bolshoi, os dois primeiros anos dele foram bem difíceis. A minha... Os dois primeiros anos dele foram muito difíceis. Por quê? Porque ele começou num posto raso, no corpo de baile, como todo mundo. Só que ele era muito bonito, muito talentoso, ele era viril e, ao mesmo tempo, ele tinha capacidades dramáticas e capacidades artísticas muito boas. Ele era um bom intérprete, tirando a técnica forte. Então, cada papel, cada coisa que ele ganhava, aí é porque é filho. Então, ele tentava se desfencilhar da imagem de... Ele é filho do Leonid Lavrovsky. Ele tentou e obteve muito êxito, em que tudo fosse... Acontecesse na carreira dele, por conta do talento dele, tá? Vamos ver o danadinho? Deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir o Lavrovsky aqui. Deixa eu abrir o Lavrovsky pra nós, ó. Ah, agora tá melhor. Olha como ele era bonito. Ele era muito bonito. Ele era alto, forte, né? Ele tinha uma compreensão larga. Quem lembrava muito ele era o Irek Mohamed Novyat. Inclusive, nós vamos ter uma foto dele com o Irek Mohamed Novyat. Então, esse era o Mikhail Lavrovsky, que, em 1961, ingressou no Bolshoi e teve dois anos bem difíceis. Nesses primeiros dois anos dele, ele conseguiu alguns papéis que levaram ele a crescer. Que foram o papel de Saint-Georges, no ballet Pages of Life, do Ballantivais, de 1961. Ele conseguiu o papel de escravo, em Spartacus, em 1962. E ele conseguiu o papel de Philippe, nos Chamas de Paris, em 1962 também. Então, esse jogo de papéis, esse conjunto de papéis, fez com que ele demonstrasse que ele era realmente digno de grandes papéis. E aí, ele começou a desempenhar, ó, aqui nós temos ele em Don Quixote. Ele começou a desempenhar bem os papéis principais. E ocorre que, lá dentro do Bolshoi, ele começou a dançar com a Natália Besmetová, né? Que é um ídolo do ballet russo até hoje. E eles começaram a virar o casal sensação, tá? Tudo que eles dançavam junto, esgotava, era comentário. Eles começaram a arrasar. E eles formaram uma parceria de muito sucesso. Nos palcos, que já vem, tá? Não na vida pessoal. Então, ele começou a dançar muito. E, principalmente, a Gisele dele, com a Besmetová, fez muito sucesso. Ó, você vê ele dançando com ela. Aí, vamos lá. Em Gisele, ele despontou como um grande intérprete de Albrecht. Ele conseguiu ter charme, sedução e dramaticidade numa única interpretação. E aí, olha que lindo. Olha que lindo ele em Gisele. Ele era muito bonito, né? E ele, a Besmetová, começaram a bombar. E ele foi para o topo do ballet bolshoi. Ele era realmente o que havia de topo. Olha ele com a Natália Besmetová em Gisele, tá? Gisele foi a peça de resistência deles dois, gente. Eles formavam um carnazal com muita simbiose. Inclusive, foi fazendo Gisele que o Lavrovsky, ele ganhou, em 1972, o prêmio Vazlav Nijinsky, na Academia de Dança de Paris, tá? Ele ganhou fazendo Gisele. Ele foi sonista no Bolshoi até 1987. Então, ele dançou no Bolshoi entre 1961 e 1987. Foram 26 anos como primeiro bailarino, na verdade, entre todos, e até chegar a primeiro bailarino dentro do Bolshoi. Depois, em 1988, ele já ganhou o posto de Max, lá no Ballet Bolshoi, tá? Outro detalhe muito importante sobre a carreira do Mikhail Lavrovsky é que, em 1978, ele se formou na Escola de Artes Dramáticas, tá? Hoje em dia, ela se chama Academia Russa de Artes Dramáticas. Ele se formou lá também, né? Porque ele estava investindo na parte dramática, na parte de coreógrafo dele, né? Ele trabalhou, depois disso, ele trabalhou bastante no exterior. Ele foi mandado para o... Quando ele parou de dançar, ainda estávamos sob o manto do socialismo, União Soviética, né? Depois é que houve a perestroika, aí ele ficou... Aí a Rússia começou a ser Rússia, a Eslovênia e a Eslovênia, a República Tcheca, que se desfez a República dos Países Socialistas. E aí ele foi mandado para o... Entre 1983 e 1985, ele ainda exerceu, enquanto ele ainda era primeiro bailarino no Ballshoi, ele ainda exerceu o papel de diretor artístico do Georgian Opera Ballet Theater, um país que hoje em dia é independente, que é a Georgia, e que fez parte da antiga União Soviética. Como professor e coreógrafo, ele ainda trabalhou fora, né? Ele trabalhou na Iugoslávia, ele trabalhou na Academia de Dança de Roma, ele dançou no... ele trabalhou com o Tóquio... Não, esse daqui já é tudo como metri e coreógrafo, que foi de 1987 e em diante. Ele trabalhou em Berlim, ele chefiou o Teatro Musical de Moscou, ele depois virou diretor da Escola Estadual de Coreografia de Moscou, que leva o nome do pai dele, né? E até hoje ele é diretor da Escola Leonid Mikhailovich Lavrovsky, que é a Escola de Balé, Academia Coreográfica de Moscou. Ele foi membro de júri do festival internacion... de festivais internacionais. E aí ele teve uma carreira assim... Não dá para dizer nada. A carreira dele profissional é irrepreensível, é assim... Foi uma carreira linda, muito bem construída. Ele era muito bem quisto dentro do Bolshoi. Tanto que você vê, né? Ele teve balés coreografados especialmente para ele. Por exemplo, esse Noites Brancas foi coreografado, o papel The Dreamer foi feito exclusivamente para ele, o que é uma honra para um bailarino ser escolhido para ter um balé coreografado para ele. A carreira... ele ganhou todos os prêmios importantes, todos. Artista do povo russo, tudo, tudo que havia de premiação dentro da União Soviética, ele ganhou. E, às vezes, por mais de uma vez. Se eu fosse aqui, eu ia perder muito tempo falando sobre todas as honrarias dele como bailarino. Outro detalhe muito importante... Aqui, nós vamos pegar ele já como Cuirek Mohamed. Eu não falei que o Cuirek Mohamed tinha mais ou menos o mesmo tipo físico? Aqui já está quando ele era professor no Bolshoi, e ele com o Cuirek Mohamed. Eles são grandes, largos, têm a mesma compreensão física. E o Lavrovski era ele. Ele ficou solteiro, atrás de 30 anos, e que, em um determinado ponto, começou a ser preocupante, porque ele era mulherengo, ele era muito bonito, né? E eu, aqui, durante todo o tempo, estudando a vida dele e pensando, poxa, que legal, né? O cara dançou todos os principais papéis, fez tudo muito bem, tudo foi muito lindo. Mas eu descobri que o rapazote, assim como o papai era, ele também era herêndo, né? Ele era muito namorador, como se diz na biografia dele. Ele era muito namorador. E a primeira esposa dele, ele só foi casar-se aos 30 anos, ele já era a primeira bailarina absolutíssima, e ele se casou com uma jovem bailarina que estava despontando como primeira bailarina, que eu sou apaixonadíssima por ela, Ludmilla Semelhaka. Foi a primeira esposa dele, o casamento durou quatro anos, mas tem uma peculiaridade, né? Vamos ver aqui, vamos ver a foto. Ela era linda, a Semelhaka é linda. Olha que boneca, Ludmilla Semelhaka. Linda, linda, linda de viver. E, assim, linda dançando também, né? Eu era apaixonada. Quem era adolescente, na década de 80, era apaixonada por Ludmilla Semelhaka. A primeira vez que eu a vi foi fazendo um donk shot, um grandpa de donk shot, num programa chamado Concertos Internacionais, na Rede Globo de televisão, que eu me apaixonei por ela. Ela é uma mulher linda, maravilhosa. Bem, como que aconteceu, né? O Lavrovski, ele, inclusive, se casou, é porque a Ludmilla foi meio que escolhida para ser esposa dele. A professora da Ludmilla, a professora dela, era muito amiga da mãe dele. A professora dela era Nina Belikova. Quando a gente fala professora, é que lá eles têm um professor mentor. E a mentora dela era a Nina Belikova. E ela era muito amiga da Helena, mãe do Micael. E ela falou que tinha uma moça que era muito bonita, que ia ser uma grande primeira bailarina, e que seria bom para eles desenvolverem. Ia ser legal, né? E aí o Lavrovski foi, tipo, num encontro à cega dele, com um amigo e tal. Ele viu ela uma vez, gostou. Ela é linda, olha os luzes, delícias. Bem, eis que ela fala, na biografia dela, que ela viu o Micael três vezes antes de casar. Ela viu ele naquele encontro, onde ele ficava olhando para ela o tempo todo. E ela, muito jovem, o que ela fez? Ela se sentiu muito lisonjeada, né? Aquele primeiro bailarinho olhando para ela. Depois disso, ele foi nos bastidores, que ela estava dançando, com o anel e pediu ela em casamento. Olha que loucura! Já pediu ela em casamento. E depois desse pedido de casamento, ele foi lá, falou com os pais dela, acertou tudo, e é isso aí. Foi um casamento super simples, só no civil, bem modesto, né? Mas ela se apaixonou, porque, primeiro, ele era muito bonito. Depois, ele era um grande primeiro bailarino. E estava tendo o apoio da família dele para que esse casamento existisse. Mas, na verdade, eles estavam querendo dar um cega leão no moço, né? Mas não funcionou, não. Veja bem, a Ludmilla, ela engravidou logo que eles se casaram. E a família decidiu, optou para que ela não continuasse aquela gestação, para que ela continuasse investindo na carreira dela, para que a carreira dela fosse tão exitosa quanto a dele. Então, ela fez um aborto e o casamento continuou. Só que, durante todo o casamento, ela percebia que o Mikael, ele continuava tendo a vida dele, né? Ele ia para o teatro, ia fazer espetáculo, dançava, fazia as coisas dele, voltava à tarde, não dava satisfação para ela. E ela achava que era assim mesmo, por ele ser muito famoso, não sei o quê. E ela estava, ela fala que assim, ela estava desesperadamente apaixonada por ele, né? Até que um dia, um amigo, né, falou assim para ela, sabe que seu marido está namorando com ciclanita de tal? E a ciclanita de tal era amiga dela dentro do conselho, né? A ciclanita de tal, ó, eu entus vi dançando com a Ludmilla, e ela fala que o devolve... Porque aí, quando ela descobriu, ah, quer dizer que o meu marido está namorando com ciclanita de tal? Peraí, então vamos resolver isso? E ela teve o divórcio. E ela fala que ele não abriu a boca para dizer nada, ele não rebateu nada, não houve briga, simplesmente ela pegou as coisas dela, se mudou, né? Ela falou que foi um divórcio dificílimo, doidíssimo, porque ela descobriu que ele não sentia por ela mesmo, a mesma coisa que ela sentia por ele, esse amor desmedido, essa loucura... Não! Ele gostava dela, ponto! Ah, você descobriu que eu te traí pra você, não tá bom? Tá bom também, pronto, pode ir. E ela diz que sofreu absurdos, absurdos. Ela fala que ter que entrar no palco com ele depois do divórcio era como se ela estivesse morrendo por dentro. e ela era muito passional, né? E ela fala que ela sofreu, sofreu demais, demais, demais. E pra ele é como se nada tivesse acontecido, né? Então, ela sofreu muito. A mãe dele, embora tivesse... Ah, ficou chateada por ela. E aí, tipo assim, legal, olha lá os dois juntos. Legal, tô chateada por você, mas ponto, acabou. Ela ficou mais de ano ali naquele sofrimento por ele. Ela disse que foi exatamente três anos após o casamento que chegaram e falaram pra ela que ele tava namorando. e ele já não era a primeira namorada dela, dele, né? Ele tinha várias namoradas e que ele sempre se utilizava do artifício de Tô Dançando, os amigos meio que escondiam daqui e dali. E aí o casamento se desfez. Ela sofreu demasiado, a Ludmilla Semenyaka. Ela hoje, né? Quer dizer, na biografia dela, ela acha que o casamento dele com ela foi apenas um... Pra arrumar a imagem, pra dar uma certa imagem de responsabilidade pra ele, né? Ela fala que logo após o divórcio ele continuou super bem, obrigado. E ela, que já era magra, se a gente tivesse falado isso aí, ela disse que ela ficou pele e osso. E as pessoas estavam muito preocupadas com ela, porque ela não... Ela vivia de brisa, água e ir pro teatro dançar. Foi morar sozinha, né? Mas depois o tempo passou e ela e o Lavrovski ficavam super amigos e ele é padrinho do único filho dela. Aí quando falaram pra ela, nossa, mas por que vocês são amigos? Ela fala assim, o Lavrovski, ele continua sendo um ser celestial pra mim. Acontece que as pessoas se separam, perdendo todo o respeito umas pelas outras. E eu não perdi o respeito por ele. Simplesmente ele não gostava de mim como eu gostava dele. Mas tudo que teve de bom ficou entre nós. E eu não perdi o sentimento principalmente de respeito por ele. E esse sentimento de amor, de respeito por ele, ficará comigo o resto da vida, porque isso faz parte da minha natureza. E eu não imaginava ninguém melhor do que o Misha, que ela chama ele de Misha, pra ser padrinho do meu filho. Então, o Mitaio Lavrovski, além de tudo, é padrinho do filho da primeira mulher dele com outro homem. Depois ele se casou de novo. Ele se casou com uma arquiteta que se chama... Deixa eu ver se eu acho aqui... Dolores, Dolores Garcia. Ele se casou com essa arquiteta. E ele teve um filho. O filho dele chama-se Leonid Mikhailovich, como o pai dele. Lavrovski Garcia. E o filho dele é ator, diretor de teatro, não foi pra área da dança. Eu já tinha falado pra vocês que os pais do Lavrovski se separaram quando ele ainda era criança. ele tinha nove anos quando o pai dele se separou da mãe porque conheceu outra mulher. Psicologia explica. Psicanálise, né? Psiciatria, sei lá. Alguém é... Freud explica, a gente sempre fala. O pai dele morreu, o pai do Mikhail, morreu aos 62 anos, em 1967, em Paris. Ele teve um infarto fulminante. E o Mikhail, ele estava dançando. E ele não pôde ver o pai. E aí ele fala que ele lamenta, que nos poucos encontros que ele teve com o pai a trabalho, ele entendeu que o pai gostava dele, desejava o melhor pra ele, só que o pai dele foi viver a vida dele. E ó, o Mikhail Lavrovski, ele está até hoje casado com a... com a Lourdes Garcia. Com a Dolores Garcia. Desculpa, com a Dolores Garcia. Olha lá. Eles estão até hoje casados. Quando ele fala sobre os grandes êxitos da carreira dele, ele fala que sempre o papel de Albert vai ficar nas melhores lembranças dele. Que era o papel que ele... Um dos papéis que... Ele fala que era, na verdade, o papel que ele mais gostava de exercer. E ele teve grandes papéis lá no Bolchon. Ele fez muito também o Príncipe de Cinderela. O Yuri Grigorovic foi fundamental no desenvolvimento da carreira do Lavrovski como bailarina. Como bailarino. Quando o Yuri Grigorovic assumiu a direção do Bolchon, ele... E o Lavrovski também desenvolveu uma carreira como coreógrafo. Depois de um tempo, ele coreografou The Dreamer, que é baseado no Noites Brancas. E ele coreografou também Porg and Bass. Aqui no Ocidente, ele coreografou Porg and Bass com músicas de Gersh. Com as músicas de Gersh, ele fez. Existem alguns poucos registros desse trabalho do Porg and Bass. Ele continua exercendo o cargo de diretor da Escola Coreográfica, que leva o nome do pai dele. Ele não ficou um velhinho tão bonito assim, mas ele era um homem belíssimo. Foi um grande artista. Ganhou o prêmio de artista do povo russo. E esse foi a nossa figurinha do mês, Mikhail Lavrovski, que continua, hoje em dia, não mais como bailarino, óbvio, com a carreira de bailarino encerrada há pelo menos trinta e três anos, mais ou menos. Mas, sendo grandissimamente conhecido pelo mundo como maître e como coreógrafo, que ele conseguiu desenvolver alguns bons trabalhos. E esse foi o nosso persona da dança desse mês. espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal porque o mês que vem tem mais e nesse mês nós ainda temos mais programas. Beijo e até mais!